Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, troca, continuando o vídeo de ontem, né galera? Tô aqui com as minhas 20 bomba-ordas, né bem? No gabinete já tudo pronto, galera. Tô com a escada aqui também. E também já tô com o meu carrinho aqui feito, né bem? Vamos agora procurar uma base top pra raidar, né galera? Uma base um pouquinho maior. Esse carro aqui, galera, eu não usei de esconder as rodas dele aqui, ó. Então pro cara quebrar as rodas dele é melhor quebrar o carro, né? Pior que não é nada difícil, galera. O cara vem aqui com SMG, dá uns... 80, 90 tiros aqui, já era. O carro já começa a pegar fogo. Ah, bosta. Não sei se eles mexeram no carro. Provavelmente mexeram, né tropa? Que não era tão fácil pra explodir assim, né? E essa gabinete, se não me engano, é uma das mais fortes, né galera? E mesmo assim, dá pra explodir ela muito fácil. Um pente de munição AR, você já explode ele. Ó, acabei encontrando essa base aqui, galera. Vamos raidar ela mesmo, né? Não sei se vai ter loot aqui. É 10 bomba-ordas só, tropa. 10, 13, né? Que eu tenho o gabinete também. 12, na verdade. Essa gabinete vai ser 15, aí é 13. E ela é parede dupla, ó. Então a gente raidar logo, porque senão ela vai deixar a parede dupla aqui. E vai aumentar a base, né? Ó, bamba! Beleza. Cadê, cadê, Gabriel? Gabriel, 2, explodiu. Vamos lá. Gabriel, 2, abamba! Vai, gabinete, vai, 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 vai. Ah, tem skin. Ô, gabinete, filha da mãe. Agora vai. Ah, bamba! Quebrou-se, beleza. Já quebra a parede aqui, já tira o roof. Coloca o gabinete lá embaixo. Quebra a cama e já tampa. A tampa tem que ser rápida, galera. Porque já, já, os caras começam a mandar mensagem. Alfa, raio da minha base. Alfa, raio da minha base. Aí, enche de gente com o servidor. Lota o servidor de novo, né? E aí fica lá o Platina, coitado. Três horas na fila pra entrar no servidor. Porque ficou falando na rodada de guerra que o Alfa tava no servidor. Platina! Não fica anunciando, Platinovski. Já falei pros Platinosos. Platina, quando você vê o Alfa no servidor, não fica avisando na rodada de guerra, Platinovski. Porque senão você vai ficar três horas na fila lá pra esperar o servidor liberar pra você conseguir entrar. Isso só é. Se alguém se tomar desconecte, vai então sair do servidor, tá? Porque senão a fila não anda. Porque é todo mundo. É doido, né? Bem, ou pra jogar com o Alfa, ou pra jogar contra o Alfa. Lembrando, galera, que quem quer jogar contra eu, Platinovski, se tiver no servidor, tropa, avisa pra Alfa. A gente tá aqui no servidor, mas vamos jogar contra você, beleza? Beleza. Pode ter certeza que eu não vou quitar do servidor. E se você ir lá e me raidar, eu vou postar no canal do mesmo jeito, tá bom? Agora, se você entrar no servidor já falando um monte de bobeiraiada, falando um monte de merda, querendo atenção. Aí você tá lascado, Platinovski. Daí eu vou quitar do servidor. Vou upar minha base pra full titânio. Vou colocar uma parede dentro da outra. E aí eu vou ficar te provocando. Vou ficar te xingando no servidor ali. Xingando o modo de falar, tá, galera? Xingar, xingar. Não só xinga se você me xingar no privado. Aí eu xingio de novo. Eu não paro não, viu? Eu deveria de mim, eu fico três, quatro dias xingando ali sem parar, velho. Mas isso é só que eu xingar lá no privado. Aí xingar, beleza. Não é provocar igual eu faço, tá? Então, como eu tava falando. Então, eu vou fazer o que eu sempre faço no servidor. Eu quito no servidor, começo o outro no mesmo dia. Enquanto eu no outro servidor lá jogando, normal, com a outra contra de farmando automático. Eu fico naquele servidor ali, no servidor que você entrou pra querer na atenção. E o que que eu faço? Upo a minha base full titânio. E aí eu fico lá te xingando, provocando, provocando, até você raidar a base. E quando você começar a raidar, sabe o que eu vou fazer, Platinovski? Eu vou dar liberação. E vou deixar o personagem farmando automático no servidor. Não vou nem te dar atenção. Resumindo, Platinovski, você só vai se lascar, viu? Lembrando vocês, galera. Pra quem é membro do canal aí, tem um grupo do WhatsApp, tá, galera? Que eu criei. Então, manda mensagem pra mim lá no Instagram, tá, tropa? Lembrando, é pros membros do canal por enquanto, tá, galera? Não adianta a outra pessoa mandar lá que não vou colocar no grupo, tá bom? Só mais pra frente aí, quando eu liberar pra todo mundo, beleza? Por enquanto, é só pros membros do canal, tá, galera? Então, pra quem é membro aí, corre lá, manda mensagem pro Alfa lá no Instagram, tá? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo também, pra quem não tem. É, eu preferi fazer o grupo do WhatsApp, galera, porque, como eu falei, né? De mandar, é, fazer um vídeo aí exclusivo pros membros, galera. Só que quando eu vou fazer um vídeo aí no final de semana, tem música, esse tipo de coisa. Por mais que eu tire, galera, é, as, as propagandas, né? Por mais que eu tire a monetização do vídeo, é, de qualquer forma, eu fico com direitos autorais de música, galera. Esse tipo de coisa, né? Por mais que eu deixe desativada a monetização. Fala, mim! Ô, Platino, meu filho, volta aqui, eu quero te dar uma SMG, Platinovski. Meu Deus, galera, eu tô gastando 90 combustível, ó. Pra poder doar uma SMG pra esse Platinovski. E ele continua correndo. Vem aqui, Platinovski. Fala, mim! E ele vai correr longe. Não vai parar, não. Ele vai pra dentro da água ainda. Meu pai amado, o que você tá fazendo, Platinovski? Eu vou te dar uma SMG, Platinovski. Com munição e tudo ainda por cima. Roupa de osso completa. Meu Deus, socorro. Fala, mim! Filho, tá armado? Ele tem... Ô, mas por que ele não atirou em mim? Por que ele tá correndo? Ah, tá só com SMG sem munição, quer ver? Fala, mim! É, sem munição, galera. Volta aqui, Platinovski. Fala, mim! Platinovski, para aí, Platinovski. É, mas esses caras... Esses Platinovski não tem lógica, não. Eles tão doidos da cabeça. Ah, morre logo também. Que coisa, Platinovski. Que isso, meu Deus! SMG, Platinovski. SMG, SMG. Você não quer, não? Hein? Delibração, coitado. Ficou com... Ó, aqui, SMG. Eu falei, ó. Ó lá, deu em munição, ó. Sabia, galera. Ele tava com SMG, mas tava sem munição. Bom, nesse caso, eu daria as munições só pra ele, então, né? E a roupa. Ou então, ele daria, ó, outra SMG também. Saia ganhando, né? Mas... Fazer o quê? Vamos doar, procurar outro. Aí, galera. Acabei de vir aqui pra raidar essa base aqui, tropa. Acabei encontrando o cara aqui online, ó. E eu vou doar essa SMG aqui pra ele, tropa. Follow me! Platinovski se livrou do raid. E ainda por cima vai ganhar o SMG. Vem aqui pra fora, Platinovski. Acho que ele tá fazendo a base trap aqui, galera, ó. Follow me! Aí eu entro lá dentro e me tranca, ó. Eu tô armado, Platinovski, tá vendo? Tem munição, ó. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado já. Meu Deus! Galera, eu não sei quem fica aí nesse servidor aqui, não, tropa. E os caras não sabem que é eu, não, galera. Tô falando pra ele sair aqui pra fora, mas tá difícil, viu? E tá com medo, mas... Será que tem luxo na mochila, alguma coisa assim? Ah, vai sair, ó. Follow me! Vem, Platinovski. Ih, ficou perdido. Ó, quebrou. Vou doar isso aqui. Deixar só a SMG mesmo, munição, eu não vou doar, não. Beleza, vambora. Ih, fiquei trancado. Ah, não, o cara é de boa. Não, só por causa que ele fez isso aí, tropa. Eu vou doar uma mira Redditor pra ele também. Não, eu vou doar, não. Deixa pra lá. Não, galera, eu vou doar. Vou voltar lá, galera. Vou doar uma mira Redditor pra esse Platinovski. Foi muito... Muito boa. Justei achar um Platinoto pra doar uma SMG. Vem aqui, baixinha. Molha na base, bem. Acelera. Deixa eu doar até as peças, galera. Vou deixar até usar a minha bancada lá. Meu, espere-me. Aqui, ó. Me espere. Oui, for me. Sei lá o que que é isso. É wait me, eu acho que quer dizer, né? Pegar as peças. Eu acho que tem que fabricar Redditor. Eu aprendi, mas nem fabriquei ainda. Nem tô usando. Capacete de ferro também. Depois eu mando mensagem pra ele se ele quiser capacete também. Ah, tem o peitoral também, né? Aqui, Platinovski. Aqui, ó. A mesa, mesa. Aqui, ó. Pega isso aqui. Vai lá. Aqui, ó. As peças. Esqueci de dropar as peças. Como é que ele vai aprender? Aí, ó. Boa. Agora não sei qual que ele tá aprendendo. Se é a SMG ou a Redditor. Acho que é a Redditor. Vou carregar minha arma. Ó, devolveu as peças. Boa. Bom, se não devolvesse também, eu não ia deixar sair aqui, né? Eu ia matar. Apesar que eu tô ajudando, né? Mas não tem dó não, viu, Platino? Eu tô ajudando porque eu quero ajudar, né? Porque de dó de ninguém, não. A Alfa não tem dó de ninguém, Platinovski. Vai lá, Platino. Agora some de perto da minha base. Acelera daqui, mano. Não, já já você vai tomar o famoso. Eu tenho 80 bombolas aqui na base, galera. Dava pra raidar ele de boa. A base lá tá com o gabinete, se não me engano, tá de ferro. Aí eu acabei desistindo de raidar ele porque eu não achei ninguém pra doar essa SMG. Foi o único que tava na base. Não ficou atirando nem nada. Ficou de boa. Não correu nem nada. E acabou ganhando a SMG. Esse é o peito de ferro? É peito de ferro, galera. Boa. Eu tinha achado um agora há pouco. Até pensei que eu tinha aprendido já. E não tinha aprendido, não, galera. Eu perdi, né? Eu morri e perdi. Não tava no cofre na hora. Ó o carinha correndo lá, ó. Será que é farmador, galera? Tá atirando. Quem é você? Volta aqui, volta. Eu já peguei a caixa daí, Platino. Não tem mais nada aí. Ó, tá saindo, tá saindo. Oi, surpresa. Liberada, liberada. Toma 17, chute, 16, 11. Chute, 11. Oxe, não morreu não, né? Vai que é brincar, Platino? Então vamos brincar um pouquinho, então. Ó o tiro. Se esconde, corre. Corre, Platino. Vou rushar. Corre, Platino. Se esconde, bem. Vou rushar, Platino. Eu vou rushar, Platino. Bora daí, Platino. Que a gente morre louco. Morre igual a porta. Platino, respeito, rápido. Coitado, Platino. Nice, Platino. Suas habilidades são nice. Muito bom, Platino. Agora dá liberação logo, me dá o loot. E acelera daqui, bem. Dá uma vida pro seus amigos. Ó, tá lá na nuclear. Tá nuclear. Corta e vocês matam ele. Corta e vocês matam ele. Aí chega aqui e todo mundo perde o loot. Beleza, vamos embora pra base, galera. Eu tenho que tirar essas coisas aqui e voltar pra base rapidinho. Ó, galera. Chegando aqui na base já, ó. Tinha um cara morrendo aqui no spin, tropa, da base, ó. Com certeza era hack, galera. Aquela primeira fundação lá da frente, né? Não era nem pra ter o par dela pra ferro. Era pra deixar ela de madeira só. Mas debaixo dela tá cheio de spin, galera. E aquele mesmo hack lá do primeiro ou do segundo vídeo que eu postei pra vocês desse servidor aqui. Que o cara me matou lá em bomba e chute, galera. O mesmo cara. Ele morreu aqui na fundação da base, ó. Nesses spin aí. Ó, acelera, mano. Vamos... Vamos ter que farmar um pouquinho agora de sulfuro, carvão. Vamos farmar um monte de coisa, galera. Só que eu vou ali raidar uma base logo primeiro. Depois vai começar só raidar... É, só farmar daí, tropa. Tentar juntar um loot aí, galera. De base dos outros. Mas essas bases que eu tô raidando não tem no loot nenhum, galera. Apesar que é o primeiro dia do servidor ainda, né? Mas mesmo assim, até agora não achei nenhuma base de alguém que farma, galera. Alguém que tá farmando, né? Ó uma base aqui, ó. Será que tem luz nessa base, galera? Esse aqui... Ó, tá o carro online. Opa, volto pro carro. Ó, areazinho de PVP, ó. Boa. Oi, Bratinho. Tô te vendo aí. Ó, semi-automática. Vou ruxar. Vou pegar essa semi-automática dele. Ó, Bratinho, surpresa. Liberta, liberta, liberta. Tomou chute 24. Eu deixo, apavorou. Não, Plastinose. Corre não, bem. Volta aqui, Bratinho, né? Então, liberta, morreu igual bota. Plastinose, foi calma, bem. Valeu, Bratinho, avesque. Tamo junto, nós, bem. Ah, se ele tivesse com roupa completa de osso, ele teria me matado, galera. Acho que mais dois tiros aqui, ele teria me matado. Mas eu ia usar o reviver, né? Eu não ia perder minha SMG, não. Na verdade, eu só ia usar o reviver pra não deixar meu carro aqui, né, galera. Ó, rapaz, o Bratinho é esperto. Ó, meu liberta, morreu igual bota. Ó, galera, o cara é esperto, viu? Ó, pulou já colocando bomba a hora, galera, na escada aqui, que se a bicha tivesse dentro do carro, teria morrido, né? Vou até sair daqui, esse Plastinose é esperto. Ô, Bratinho, jogou muito. É isso aí, galera, tá vendo? Ó, o cara apavorou no começo ali só, na hora do PVP. Ó, tem outro carro chegando aqui, será que é amigo dele? Ó, sei lá. Ele apavorou um pouquinho na hora do PVP ali, galera, mas o cara, ele é inteligente, ó. Correu na base, pegou uma bomba a óleo, já voltou, ele meteu na escada da base. Se eu tivesse ficado dentro do carro, teria morrido, porque eu vi, né? E geralmente você fica apavorado pra matar o cara, aí você esquece de ver o que o cara tá fazendo, né? Aí você vai lá, enquanto você vai ver se o cara tem loot ou não, já é, você morre na bomba a óleo. Aí você não tem cama nem nada. Mesmo se tiver também, não dá tempo, daí o cara pega. Ah, bamba! Tô bem encontrando outro jarvãozinho aqui, galera, do lado da base do cara que eu tava ali, ó. Vou até ficar cuidando, senão vem aqui e me dá counter-ride, né? Tô do lado da base dele aqui, galera, ó. Ah, bamba! Beleza, explodiu assim. De lá, tira sua base, é minha, bem. Ah, base, coitado, é só um jarvãozinho, velho. Opa! Ó, falei, ó, libera, 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 libera. Vamos com o 24, chuva de 4, 6, 8. Vai, tá com roupa de ferro? Tá arrancando 8 só? Ah, é SMG, né, galera? É roupa de osso, de couro, qualquer coisa. Até sem roupa arrancar 8, tá bom? Só na mão dos outros aí, arranca 50 de vida. Vai, libera, vamos, vai com a bosta. Vai usar o reviver, Pratinovski? Vou esperar, hein? Não vou esperar coisa nenhuma. Usa o reviver, Pratinovski. Vai, usa. Ah, não usou, não. Ó, mais uma SMG. Tanto de arco e flash, não sei pra que é isso, meu Deus do céu. Já tem SMG pra Tinovski. Joga esses arco fora. Apesar que esses arco, ele é bom, né, galera? Ele arranca 110, se der na cabeça. Aí o Pratinovski senta na cabeça. Lutizinho bom, é. Dá pra fazer outro carro, pelo menos. Ah, quebrou o gabinete? Não vou colocar outro, não. De lá, pra lá. Vambora. Vamos ver se eu guardar a luz também. Não tem um cabo mais nada. Ó, outro Pratinovski aqui, ó. Ah, eu vou dar SMG pra ele. Vem aqui, bem. Follow me. Vou te dar um SMG, venha. Vem aqui. Eu tô armado, ó. Tem munição, ó. Não tô atirando porque eu não quero. Follow me. Vem aqui. Meu Deus do céu, mas tá difícil tomar um SMG nesse servidor, viu? Tá vendo, ó. Tem munição, ó. Se eu quisesse atirar, já teria atirado. Follow me. É, mas esses caras também são sem noção, galera. Tá vendo? Eu tô atirando, Pratinovski. Não tá vendo se eu quisesse atirar em você, eu teria atirado? Tem munição, tem arma, tem tudo. Não vai. Não vai dar liberação. Oxe, não entendi essa, não. Oxe. Sei lá. Opa. A Platina... Ah, Pratinovski, eu acho essa base tua, Pratinovski. Ah, mas eu acho essa base. O cara colocou uma armadilha ali, galera. Por isso que ele deu liberação. Ele sabia que eu ia correndo pra ver se ele tinha loot. Ele tava raidando aqui, ó. Mas eu vou achar a base dele, galera. Ele só não matou o cara porque eu cheguei bem na hora. Não sei nada, mochila, não, coitado. Eu vou achar a base daquele cara ali, galera. Eu vou raidar ele, pra ele aprender. Platinha infinita. Ia dar um SMG pro cara. O cara vai me fazer uma armadilha dessa. Mas não vai ficar assim mesmo. Vai tomar o famoso, Pratinovski. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou levar esse vídeo pra base agora. Lembrando vocês, mais uma vez, tá? Pra quem é membro do canal, corre. Deixa o número do seu telefone pra mim lá no Instagram, tá bom? Lembrando que eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo, beleza, Pratinovski? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Pratinho, deixa o seu like, Pratinovski, se inscreve no canal se você não é inscrito bem. Valeu, fui!